Ah? Ha ha ha! Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho! E sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV! Pro vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês agora, acredito que se tudo der certo, a mais nova gameplay do canal. Game esse aqui que eu já queria estar jogando, mas eu não tive oportunidade. Nada melhor que jogar fazendo uma gameplay, já gravando e trazendo pro canal. O game vai ser Flynn, Son of Crimson. No passado eu já trouxe aí um vídeo com a demo desse game, que dizia ser o Metroidvania mais aguardado de 2021. E estamos aqui com a versão full do game agora. E vamos começar o jogo! Porém, antes, né? Como já é de costume. Se vocês tiverem alguma sugestão de game que vocês gostariam de ver aqui no canal TVAV, por favor, deixem aí nos comentários, pois eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Se for um game que eu consigo trazer aqui pro canal, vou marcar com aquele coraçãozinho do YouTube pra indicar que pro futuro eu vou trazer conteúdo relacionado, beleza? Agradeço a todos aí que colaboraram com as sugestões e vamos lá! Começar um new game de Flynn, Son of Crimson. Vamos jogar no normal, né? Pra que que eu vou colocar no hard? Não sou hardcore? Flynn! Um grande problema está se aproximando. Por favor, Flynn! A Rosântica precisa de você! Acorde! Ele acordou! Ó, já estamos aqui! Haha! Eu aperto o bolinho e dou uma esquivada. Dex está dormindo pacificamente, sonhando com aventuras. Finalmente acordou, seu preguiçoso. Eu estive esmagando as coisas por aqui toda manhã. Estive esmagando as coisas aqui pela manhã e ficando no frio aqui fora. É hora de você se tornar útil, não acha? Eu sei que o Dex é um grande guardião da ilha. Mas tudo que ele precisa é dar uma voltinha às vezes. Pegue ela e a leve para dar uma volta. Já que você fica fazendo nada o dia inteiro, pegue minha velha espada de madeira e vá treinar por aí. É... Treine e me traga alguns chifres. Tal que eu estou precisando. Das vinhas aí fora. Então eu vou entrar aqui e provavelmente eu vou pegar a... Nossa, né? Uma espadinha. É para mim ver que realmente é ali que eu preciso pegar a espada, né? É... Beleza, peguei a espada de madeira do tiozinho. Ah, agora o Dex já está acordado, né Dex? Bora! Agora... Estou apertando os botões de cima. Por aqui eu saio? Não. Por aqui eu não saio. Vamos, Dex. Minha esquiva, ó. Eu pisco quando eu dou uma esquivada. Ataque! Salvando. Ah, tem uma pinza. Rancho do Flynn. Ah, mas eu voltei para cá? Ah, é com o analógico. Mexi com o analógico. Beleza. Estamos aqui agora em outra tela. Ah, para treinar. Estou arrebentando o espantalho. Mais um espantalho. Moedinhas. Outro espantalho. Eu bato com o forte? Ou não? Não. Por enquanto eu só bato com o quadrado. Beleza. Tenho ali um... Acho que três pedrinhas de life, né? O que é isso aqui? Eu consigo dar a volta. Ah, porque o cachorro não pula? Ah, e aí o cachorro vem. Ah, então terão puzzles. Com certeza. Ah, eu me penduro. Legal. Eu me penduro. Só de me encostar nas coisas aqui. E no ar. Não, peraí. Não. Critei. Beleza. Ah. Para mostrar que tem os portões que precisam de várias pedras para eu abrir. Uma vez que eu abro. A Dex, né? Que já falou que é uma loba. Uma espécie de cachorro grande. Que aparentemente ela só pula para subir... Eita porra. Ai, bicho. Tá aqui? Aparentemente ele só pula para subir e descer coisas. Oh, oh, oh. Vai, 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 vai. Ah, pensei que ela ia atacar. Vai, Dex. Ataca. Ela só rosna. Ah, esse aqui cospe. Só que eu bato e ele para a animação. Beleza. Por enquanto tudo tranquilo. Beleza. Não dou dois pulos. Abrimos mais uma passagem. Tem uma abelhona ali, ó. Hum. É, então. Eu vi que se eu bater no bicho, eu corto a animação de ataque do bicho. Vamos ver até quando isso vai ser efetivo. Aprendendo mecânicas, aprendendo mecânicas. Opa, tem um livro gigante. Peguei um livro. Opa. Eita. O que foi isso? Teve um mau pressentimento? Ah, tem um flinzinho. Kael. Vem, olha quem é. Ei, vizinho. Você percebeu que... Qual que é? Essas barras amarelas debaixo das nossas cabeças? É meio estranho, mas é útil. Quando uma barra encher completamente... Eles vão entrar no modo de stun. Vão ficar desnorteados, né? Você pode, então, descer o cacete neles por alguns segundos. Até que eles voltem à consciência. Não esqueça de dar uma esquivada para se desviar de ataques que estejam vindo. Inimigos que piscam estão prontos para atacar. Então, olhe direito à ação deles. Parece que o Borin está... O Borin, né? Borin... Tem corrido... E feito muitas coisas erradas. Fora do comum. Então, eu vou tentar... Vou deixar você ir. Dê uma olhada por aí. E busque algo para o jantar. Minha mãe vai fazer a torta de peixe. Eita porra! Ah, a barra amarela ali, ó. Estunou. Entendi. Ai, caralho. Mas são bichos grandes. Que estunam. Critei. Fala que eu estou morrendo. Ah, ele mostra o caminho. Também. Puta, vai ter algum momento que isso vai nos ser necessário. Tem que ir rápido. Agora eu não consigo voltar. Ótimo. Opa, é um save. Ah, tem muita cara de save isso. Ah, salvando. Ah, eu passei de fase? É, acho que eu passei de fase. Fonte da influência. Vamos andando. Ó, fez um barulhão. Ai, de novo isso. Eu não posso me mover mais. Alistar. Eu não posso segurar mais. Alistar. Tá tudo bem, querido. Você... O que você precisa fazer, nós podemos então salvá-lo. Me desculpe, meu amor. Adeus. Que loucura. Flynn. Eita, o Flynn tem umas visões, então. Ó, tá acendendo. Flynn está tendo visões. Essa parte... Essa, por enquanto, a parte até agora é totalmente diferente da demo, né? Não é à toa, porque a demo deve ser, tipo, da parte da ação já, né? Eita. Rosia. Ah, então o esquisito de cabelo vermelho... Não, o garoto esquisito de cabelo vermelho que eu escutei falar... Falar, apareceu, apareceu... É, decidiu aparecer. Papai estava certo. Você parece... É... Muito fraco. Isso não vai ser... Isso não vai demorar muito. E eu vou executar todos os outros nesta ilha zoada. Rosia. A destruidora da ilha cardinal. Tem um ótimo anel com ela. Vem até mim. Ah, ela te pôr uma mina aqui... Ai, caraca! Critei. Ai! Opa! Uh! Ah, a mina tá dando uns ataques. Ai, eu... Morri. Eita porra! O que você fez? Eu estive por aqui por horas sem ter nenhum resultado e então ele escolheu você? Isso não é o que deveria acontecer. Não há maneira de você controlar a espada de Crimson. Ela deveria ser minha? Ah, beleza. Mais diversão pra mim. Eu só tenho que pegar ela depois de destruir você. Rázia. Ah, estuneou, foi? Ataca, 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 ataca. Ah, tomou aí um combão então. Ah, ha, ha. E aí um lobo apareceu. Fera estúpida. Sai do meu caminho. Ah, eu não tenho tempo pra isso Eu só queria ter pego o poder pra mim Ai, destruiu a fonte Nossa, pegou meu lobo Haha, papai estaria orgulhoso Isso eu fiz muito bem Nossa, o que ela fez com o meu lobo, velho? Ah, cara, você está bem, Flynn? Eu estava coletando cogumelos aqui perto Então eu escutei um barulho muito alto O que aconteceu? Dex? Ah, não, isso não é bom Isso não é bom mesmo O que aquela pessoa fez? Sem o espírito guardião do Dex A energia dela vai ser drenada lentamente Cada vez mais Eu não sei o que poderá acontecer Você tem que encontrar aquela pessoa de novo Não podemos perder nosso lindo guardião Eu ouvi dizer que existe uma fonte de crimson Parecida com essa No topo da montanha Pode ser um bom começo Você deve encontrar este lugar, Flynn É... Pelo menos Um dos quatro espíritos guardiães Não terão energia suficiente Para fazer Sanctia Quanto mais rápido você for capaz De devolver o espírito Para o Dex Mais rápido ele vai melhorar Vá, Flynn Vá para o topo da montanha Caramba, mano A mina pegou O espírito do meu lobo Ai, quase Estuna Aquela lá Beleza Ué Ah, tem que vir para cá Aqui Aí Essência Ai Que merda Beleza Abriu o portão Agora eu posso cair Hum Tá com uma cara de boss aqui Só com a cara Manja Aquele boss do Sonic Que é o Um espacinho de ilha E o Robotnik Saindo dos dois lados Ó Videozinhos Ah A menininha pegou A essência da raposa E tá dando Para o Para o monstro Caramba O que é que tem mais aqui Peguei um livro Ficou faltando um item Ah Múltiplas saídas Tá escrito É porque eu vim Para um lado E tem o outro Nossa Legal Mas para o vídeo de hoje Cara, já jogamos bastante Fizemos quatro fases Três fases Ah, dá para ver Aqui a joiazinha Tá inteira vermelha E aqui tá só um pouquinho Ficou faltando coisa Então Então para o vídeo de hoje Jogamos aqui um bocado Estou gostando bastante De Crimson Som Como é? Fleeing Song of Crimson É isso aí mesmo Game do gênero Que eu gosto Divertido pra caramba Mostra aqui os itens Quando tem Ó, peguei um livro Aqui tem um item apagado Que eu não peguei Aqui também tem outro item Que eu não peguei Então tem que voltar Para explorar mais E aí O que vocês acharam Do vídeo Desse game Vocês acharam legal Vocês acham que é uma Gameplay interessante De a gente fazer Deixem aí nos comentários Se acharem que não é A gente Parte pra outra E eu jogo offline Mas é isso aí jovens Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem inscritos No canal TVAV Por favor se inscreva É de grátis Não paga nada E você me ajuda muito Quiser deixar aí nos comentários Alguma coisa relacionada A Flynn Son of Crimson Ou algum outro game Que você gostaria de ver Aqui no canal TVAV Deixa aí nos comentários também Pois eu gosto muito De ler os comentários De todos vocês E pro vídeo de hoje É isso jovens Agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo jovens Valeu